Estamos de volta e agora a gente vai conhecer a história de um brasileiro que cresceu na França, mas decidiu deixar a capital mundial do rugby e voltar ao Brasil para defender a camisa do São José Rugby e também a seleção brasileira da modalidade. Além de ser um grande campeão, o atleta pode contar aí com a parceria de seu irmão gêmeo, que também é jogador do time joseense e também da EDA seleção. É o quadro O Dono da Bola de hoje com a DM Card, mais que esporte e dedica mais. Vieira Júnior conversa com Felipe Sancerri. Dá uma olhada. Fala, galera! Muito boa tarde para vocês. Estamos aqui em São José dos Campos, no centro de treinamento da seleção brasileira de rugby, da Bola Oval. E aqui comigo, o centro da seleção brasileira de rugby e também do São José, o Felipe. E ele é o dono da bola de hoje. Tudo bem, Felipe? É um prazer recebê-lo aqui no nosso quadro. Felipe, me diga aí, como é que o rugby entrou na sua vida? Bem simples. Meu pai é francês, minha mãe é brasileira. E daí, com idade de cinco anos, a gente foi morar para a França. E a França é um país onde o rugby é bem cultural. E lá que eu me apaixonei pelo rugby com seis anos. Agora, Felipe, você tem um irmão gêmeo, muito parecido com você. Bem parecido, sim. Tem alguma história engraçada de vocês? Ele joga também? De repente, vocês estarem jogando no mesmo clube ou alguma coisa do tipo e, sei lá, aconteceu uma história engraçada envolvendo vocês dois? Já aconteceu que, sei lá, aconteceu uma falta assim e o juiz veio e me deu um cartão amarelo para mim. Não fiz falta, era meu irmão. Daí meio que tivemos uma confusão para o cara entender até que era quem. Namorada. Já teve troca de namorada? Uma confundir com a outra? Aconteceu uma vez assim, mas tipo, andando só, ela foi pegar a mão do meu irmão. Aí eu falei, ó, o que você está fazendo? Eu estou aqui. Daí ela virou e ficou confusa. Mas é, tem também umas histórias engraçadas assim. Você cresceu no esporte que você escolheu, no melhor lugar para se aprender rugby, né? O pessoal, tipo, sonha de ir para a França para jogar rugby. E eu fiz o contrário. Eu conheci o rugby lá, me apaixonei lá. Peguei todas as experiências que eu tinha no rugby francês e eu estou trazendo para cá. E o pessoal está achando que sou meio louco de inverter o caminho. Mas, para mim, é uma experiência grande estar aqui. Como é que foi esse seu retorno para o Brasil, a readaptação ao nosso país? Para mim foi incrível, porque na França eu estudava, trabalhava e jogava rugby. Aqui eu vim só para jogar rugby. Daí era o meu sonho, que o rugby seja, que a minha paixão mesmo, seja o meu trabalho. Vi para o São José, que é uma referência no rugby nacional. Como é que é aqui para você? O Moisés, na real. Moisés Duque, que me chamou para vir jogar no São José. E foi um clube que achei bem parecido com o da França, assim. Que é um clube bem fechado, onde as pessoas se ajudam sempre. Sempre mensagem no grupo rolando assim, vamos fazer alguma coisa, academia. E é uma coisa bem legal. A gente sente que é um time já vencedor, né? Que tem uma história grande no rugby brasileiro. O que o brasileiro pode esperar da seleção brasileira do rugby, através de vocês, que representam tão bem a seleção? A perspectiva da gente nos próximos meses é ir para o Panamericano, calificatório aqui em junho, chegando já. E a gente espera pegar a vaga, chegar lá e ir para fazer um resultado. Espero estar nos três primeiros times lá. Felipe, quero te agradecer. Valeu. Obrigado por esse bate-papo. Te devolve a bola, então? Me devolve. Felipe, faz o passe que nem no rugby, vai. Faz o passe. Vamos ver se eu... Peguei certo? Pegou, pegou. Então tá certo. Esse é o Felipe. Ele é o dono da bola de hoje. É, o Felipe foi bacana com o Vieira Júnior ali, de dar um passe de leve, né? Tem fotos ali na seleção, junto com o irmão dele, jogaram contra a Romênia, Antônio Carmo. Perderam aí para o 22 a 21, mas a Romênia tá muito mais acima no ranking mundial do que a seleção. O Brasil tem evoluído, Andressa, hoje já se coloca o Brasil entre as 20, 20 melhores seleções, né? Tava lá em centésimo lugar. Exatamente. E tá melhorando. E a França, Andressa, é um dos berços do... Lá, como tem campinho de futebol aqui no Brasil, você encontra campinho de rugby na França. Então, é, trazer essa rapaziada aí é um aprendizado legal. E o Felipe Sansari é do São José Rug, patrocinado pela DMCard, que apoia sempre o esporte da nossa região, através do programa Dedica Mais. A gente vai ficando por aqui, um beijo pra você amanhã, a gente volta meio-dia e meio e vai Brasil. Vai Brasil, vamos acompanhar hoje. Pela da Band, 4 da tarde. Vai com cuidado no shopping aí, hein?